Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez, rapaziada, eu trago pra vocês um game chamado The Black Rose, no qual a gente controla um cidadão que está prestes a se encontrar com uma mulher que ele vem conversando há um certo tempo. E eles marcaram o encontro justamente em um bar chamado The Black Rose, que dá o nome ao título. Esse é um jogo indie, ou seja, mais um daqueles jogos independentes. Lembrando que tem uma playlist extensa de jogos de terror aqui no canal, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Assiste lá que tem muito vídeo bacana. Já vai deixando o seu like antecipadamente, se inscreve no canal se você não é inscrito e eu recomendo sempre apagar a luz, aumentar o volume do Red Set. Olha lá embaixo da cama, pra ver se tem alguma coisa e aquela olhadinha de canto de olho assim dentro do armário também é importante. Dito isso, minha gente, bora lá. Acho que começa aqui, né? Vamos ver. Opa, que é isso? The Black Rose, 19 horas. Tá, meu coração está disparado. Tem alguma coisa especial nela. Tudo sobre ela me soa familiar. É... Envolto em um véu de mistérios. É como um mix... Como é que é? É como se fosse uma mistura, um mix de perfume, doce e tabaco, que me pegou logo de cara. Ok. Ó, cara, acho que tá romântica, rapaz. O jeito que ela fala comigo me soa muito natural. Como se nós tivéssemos conversado milhares de vezes antes. Cada gesto, cada expressão faz o meu coração saltar. É... Tem uma última coisa que ela perguntou pra mim... Não, teve uma última coisa que ela queria, que era me encontrar de novo. Mas antes que eu me desse por conta, ela se foi. Ela deixou uma anotação com o horário e lugar. Que é o The Black Rose, né? Eu não pude resistir. É como se algum... É como se fosse... É como se fosse cheirar o néctar da fruta proibida. Proibida, olha só. Eu tinha que vê-la novamente. É... Eu sinto como se eu tivesse que estar aqui. É como se eu tivesse que estar aqui. Ok, uma carta. Ah, olha. Interessante, hein? Sai do menu direto, boba, é isso? E... Opa! Entramos aqui, musiquinha rolando. Um camarada ali caído de bebum. Deixa eu baixar um pouco o meu áudio aqui, que tá alto pra caramba, meus queridos. Olha só, o que que é isso? Temos uma cartinha. Venha me encontrar. Beleza. Uma rosa. Rosas são vermelhas. Ih, 69, rapaz. Olha só o bar, velho. E aí, cidadão, tudo bem contigo, cara? Parece que não, né? Tem um bilhetinho ali. Nauri. Ok. Tá respirando, ó. Ué? Ah, ó, ó. Tá respirando, tá bem. Tava comendo um negócio aqui. Opa! Que isso? Dá pra pegar comida? Opa! Ah, tá. Cara, vale a perfeita. Comi. Comi uma batatinha. Inusitado, né? Você chega no bar. Controle. Liguei a TV. Maravilha. Por enquanto, tá super tranquilo, né, gente? Vamos ver aqui. Nada demais. Cadê você? Vem me encontrar. Caraca, aqui é respeito, hein? É ovo na conserva, rapaz. Isso aqui é respeito. Olha lá. Aquele zoio na conserva. Tá, não gostei muito desse corredor não, pra ser honesto. O que é isso? Serviço! Alguém? Alguém? Ninguém. Tá, temos um quadro aqui. Eu acho bem interessante esses quadros em jogos. Em especial jogos de terror. Porque geralmente eles dão uma sensação de que você está sendo observado, em alguns casos, três. Ó, tem um três aqui, hein, véi? Cara, não tem ninguém nesse bar. Tem uma porta. Não, a gente apaga a luz? Também não. Aqui, ó. A senhora lavando os cabelos. Tá, tá tudo que bom, né, gente? Tem uma seta aqui, ó. Apontando pra lá. Pode ser nada, né? Tem um cidadão aqui. Caraca, mané. Olha só, é o primo do Jeremias. Eu, a Damastor. Olha só, a Damastor. Parece que ele tá me olhando, véi. Você não tá virando a bolinha do olho, não, né, Damastor? Não, tá não. Acho que não, hein? Tá, aqui é a saída. Né? Aqui é a saída. Caraca, mané. Tem um balconezinho ali. Maldito, hein? Olha só. Tá, aqui é a saída, né? Saída de incêndio. Opa! 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 Temos um PT Silent Hills. Ih, a música tá... Isqueiro, pressione Q. Opa! Isqueiro voador, gente. Olha só. Tem poder espiritual, gente. Faça uma mão, véi. A música parou. O camarada Bebum não tá mais aqui. A rosa ficou amarela. Essa rosa era vermelha, né? Tá. Controle. Calma aí. Tá, eu vou tirar esse barulhinho de estática, que eu não gosto disso não. Mar batata. Será que isso faz alguma diferença? Gente! Por favor, tô aqui pra me encontrar com uma garota que ela... Ela cheira como uma fruta proibida. Confia em mim? Não, hein? Pra falar a verdade... Opa! Opa! Esse quadro não era assim não, hein? Esse quadro não era assim não, hein? Cidadão. Esse quadro não era assim não. Esse quadro não era assim não, hein? Ó, ó. Começou, né? Começou. Opa! 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 Calma. Calma. Oi! Quem é? Aqui eu sou o... O Arnold Schwarzenegger, hein? Se você entrar, você vai... Tá, tem uma mulher marabalista aqui. Ó. Braboleta. Vocês sabem que tem um simbolismo muito grande na borboleta, né? Três. Continua três. Ai, ai, ai. Eu não tô curtindo muito isso não, hein, gente? Olha a Damastô. A Damastô, a Damastô. Tu não me olha assim, a Damastô. Tá, vai ser outro lu... Opa! Trabalho... Trabalhando até mais tarde de novo, tava escrito ali. E esse balconezinho aqui? Não tô confiando nisso não, hein, gente? Pra falar a verdade, hein? Vai lupar? Lupou. Lupou de novo, meu Deus do céu. Ô, Berg. Nada na rosa. Dá pra comer a batata? O negócio é comer a batata. Não dá. Ih, cara. Ih, agora eu fiquei com medo. Se não dá pra comer a batata, eu fiquei com medo. Todo mundo com batata aqui. O que é que sumiu? Esse isqueiro não ilumina nada. Velho do céu. Esse quadro tá mudando, hein, gente? Ó. Ó, agora tem um esquisitinho aqui no meio, ó. Tem um cara... Irmão. Ih, é o Bebum. Ah, é o Bebum. Irmão. Tudo bem contigo, irmão? Irmão. Incende, cara. A Damastoto tá por trás disso, não tá? Tá, era o Bebum. Ele sumiu. Opa. Ela sabe... Sabe o quê? Calma aí, gente. Calma aí. Não, é melhor continuar, né, velho? Não é, não é, né? Isso aqui é uma porta? Caraca, eu não tinha visto, não, velho. Se tinha alguma coisa ali... Cara, essa seta, ela tá muito proeminente pra cá, velho. O tempo todo. Ih, gente. Tá, vamos ficar de olho em tudo que mudar, porque a gente já viu que tem uma inspiração fortíssima aqui no PT Silent Hills, né? O que você fez? A batata dá pra comer. Boa. Oi, tudo bem, ô porta? Tem nada aí não, né? Ô, gente. Agora tá escuro. Tinha um passinho atrás de mim, meu irmão. Tipo um palumpazinho vindo. Olha o quadro. Ai, gente. O quadro tá... Cara, eu não vou mais olhar pra trás, sério. Para. Tem, tem. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Tem alguém atrás de mim, velho. Não. Dei a palma olhar não. Não sou besta, rapaz. Tá maluco? Vão aqui, ó. Ô, gerente. Ô, damastô. Filha da mãe, tu assoprou... Tu assoprou meu negócio, rapaz. Tá maluco? Ô, rapaz. Pelo amor de Deus, damastô. Ô, caramba. Vacilando. Ele assoprou meu negócio, velho. Vamos lá. Mudou? Ó, mudou. Tem coisa diferente aqui. O cara, ele dá uma risada e dá uma chorada. Ele dá uma risada e dá uma chorada aí. Sério, minha mãe. Cancela esse encontro aí. Valeu, menina. Ó, depois a gente conversa aí no zap zap. Vamos embora. Ih, não dá, né? Pelo amor de Deus, gente. Tá dando, não. E aí? Batata. Vamos comer, né, velho? Pelo menos uma coisa boa nisso aí. Vamos comer. Ih... O que que tá escrito aqui? Um pouco tarde demais para arrependimentos. Tá bom. Oi. Errei. Ela sabia? Ela sabe? É... Não, não sei se ela sabe. Sabe? Não sei, velho. Sabe? De você. Olha lá. Agora o quadro agora tá full capeta. Agora ferrou. Agora ferrou. Ainda tá mamiludo ainda, ó. Ah, dá ainda... O que que é isso aqui? Fique comigo. Não, não, não. Tô, 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 tô afim não. Eu quero ir embora. Desisto. 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 Olha lá. No mamiludo, ó. Ah, desisto, cara. Não, gente. Não dá. Filha da... Oh, meu Deus do céu. Tá vindo devagarzinho? Calma aí que eu quero dar uma olhada. Caraca, que que é isso, meu irmão? Ai, não. Quero encontro, não, senhora. Eu tô agarrado, meu Deus do céu. Ela era a única que apareceu escrito ali. Pô, por favor. Eu acho que eu voltei do último loop, né? Caraca, velho. Acho que a gente tá do último. Tomara. É, é o último. Tá, será que agora... Calma aí. Será que é... Pô, fiquei preso na porta, velho. Ó. Ó. Agora você se ferra. Pega, galera, Damastô. Fica pra tu. Tô afim não. Bora. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu, Berg. Ô, meu Deus do céu, Berg. Ô, meu Deus do céu, Berg. Sente-se. É isso que você queria? Olha o que você fez. Tá parecendo o ícone da batata, velho. The Black Rose. Você prometeu. Olha o que você fez. Computagem de mágica para arrependimentos. Ih, aliança. Ah, caraca, velho. Ele era casado, mano. Ele era casado, velho. Ele traiu a esposa. É isso. Ela deu um bait nele. Ela deu um bait nele. Caraca, velho. Só que aí ela virou aquele capiroto ali? Ou era só a pegadinha do malandro mesmo? Talvez vai ter mais alguma coisa. Não. Caraca, eu falei igual o Pelé naquele meme, né? Não. Ah, galera. Interessante, cara. Assim, a gente vê que é um PT feelings total, né? Do Silent Hills. É o mesmo preceito de você dar o loop, mexer em alguma coisa ali no cenário e você dar prosseguimento. Interessante. Lembrando que esse aqui é um jogo índia e ele foi feito em uma semana, pelo que eu tava lendo da sinopse dele. Bacana uma história... História não, né? Uma... Como é que eu vou dizer? Um enredozinho. Que teve um desfecho legal. Não esperava por isso. Até que no final ali, quando ele começou a ler as últimas partes, eu tava meio que sacando a parada mais ou menos. Mas o desfecho final deu a entender perfeito do que tinha acontecido, né? Realmente deu a entender que ele traiu a esposa. Sendo que a esposa que tava dando bait. Porque, na verdade, ele tava falando aparentemente com ela própria, né? Ela tava dando bait nele ali. E agora sim, por que que ela virou um capiroto pelado de mamilão? Aí eu já não sei, né? Mas enfim, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por vocês terem assistido. E não se esqueçam de se inscrever... Gente, se inscreve no canal. Eu vejo nos analíticos lá do YouTube... Eu não entendo, gente. Tipo, 50% das pessoas que assistem não são inscritas, velho. Se inscreve no canal. É de graça. Ajuda pra caramba. Não vai te atrapalhar em nada. Então, cara, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí. E nos encontramos na próxima. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.